Salve, salve rapaziada! Vamos pra mais um análise de elenco dos inscritos Uma das últimas, tá? Provavelmente eu devo fazer ali até chegar na número 100 Pra você que quiser participar é só comentar o link do seu time aqui na análise de setembro Vale falar pra vocês também que no vídeo de hoje eu devo trazer um pouquinho mais tarde Que eu vou tirar a tarde ali pra dar uma revigorada Então assim que eu chegar aí desse compromisso, eu trago o vídeo com o conteúdo de hoje pra vocês Vamos começar aqui então com o Silvio Salve, linker! Comecei a acompanhar o canal desde o início do FC24 Inclusive você se inscreve aí Nessa altura do game, todo mundo com um time bom Vamos dar uma olhada no time dele aí Ele tem 1.5 milhões ainda pra fazer qualquer alteração Pô, pra mim aqui o ataque tá legal Meio campo também bom E defensivamente também interessante Deixa eu ver se no banco tem algum jogador que não pode ficar de fora Baseado em quem está jogando Pô, ele tem o Neymar e tem o Rala Aqui eu acho que vai muito pra questão e gosto pessoal Mas pra mim o Mbappé, Ronaldo e Ronaldo é uma opção mais interessante O homem aqui é brabo, o Ronaldo é pesado mas é brabo também Então não tem muito o que mexer Então basicamente aqui eu ficaria de olho se por acaso saia alguma melhoria Se ele há algum jogador novo pras laterais Porque eu acredito que não Mas basicamente esse time aqui tá GG pra caramba Vamos agora no Ramos Que mandou o link Só o link que era ótimo canal observação A lateral esquerda é o Petit99 com a evolução E o lateral direito é o Faraone Então vamos ver as metas que ele tá usando aqui Pô, aqui pra mim já tem jogador que dá pra mudar Tá, beleza Ronaldinho, Ronaldo e Ronaldo, nice O Árabe aqui pra mim Pô, temos bem melhores Pra mim não vira Tá usando aqui o Hernandes Que pra mim é mais legal Ele até falou que tava com a galera ali de evolução Mas eu acho que esses aqui são mais interessantes Eu vou até dar uma olhada nesse Petit99 Só pra gente dar um bizu Vamos tirar esse crouch aqui Vamos ver aqui o Petit E vamos lançar ele na evolução 99 Vamos ver aqui como esse infeliz fica, né Tá aqui, ó Ele vai correr 91, defender 94, físico 99 Pô, eu acho que o Theo é melhor, véi Se bem que o Petit talvez se sobressaia por ter o Goshinin e o lançamento, talvez Mas eu acho que esse Pau, o Theo acaba sendo melhor Pra mim o Capito é legal O Rubem Dias aqui não é ruim, tá Vocês vão ver aqui E Corre 93 defende 97, físico 97 O Company também não é ruim Mas aqui você consegue dar uma melhorada nessa zaga Pra mim, por exemplo, o Fergner é mais jogador Que qualquer um desses dois aqui Eu utilizaria aqui o Fergner, tá E mais um Pode jogar assim? Pode Mas eu acho que a gente tem melhores aqui pra defesa Inclusive, uma opção é usar o próprio Capito aqui na zaga E ver algum outro jogador aqui pra lateral, tá Ele até falou que tava com o Faraone aqui Vamos dar uma olhada no Faraone A gente tem que olhar, né, mano Faraone é a fera Eu acho que eu evoluí esse Faraone também Vamos ver como ele fica na evolução aqui Pô, fica nice, né Corre 99, chuta 97 99 de passe, drible 95 de defesa e físico 5x5 Eu acho que essa dupla de zaga é melhor Gulte Backhand pra mim, beleza Se por acaso você quiser aqui jogar na 4, 3, 2, 1 Eu usaria o Saka Ficaria aqui Gulte Provavelmente mais defensivo Backhand E o Saka fazendo um terceiro meio campista Eu acho que é uma opção mais viável Do que usar o Árabe O Árabe é um cara que eu não usaria Principalmente tendo aqui toda essa galera no banco Inclusive o Haaland aqui, né Vamos agora pra canal Merenguista Salve, Linker Primeiro, queria agradecer pelo conteúdo de mais alta qualidade Estou fazendo o DM do Pelé Porque é ido Só que aqui, mano Ele não mandou o link Faltou o link aqui então O canal Merenguista Vamos no de baixo Salve, Linker Joga na antiga geração O time é full inegociável Minhas dúvidas estão no ataque nos meias Queria saber qual o melhor trio Barra quarteto pra usar E se o Aníbal Moreno 99 Tem condições pra ser titular Vamos ver o Aníbal Moreno então Vamos lá Aqui ele tá usando Nenê e Ronaldo E Ronaldo Tá usando o Álvares aqui Talvez ele faz aqui um Um terceiro meio campista Aníbal Moreno Paz Vamos dar uma olhada por dentro da carta dele Aqui tô usando Delete Ferg E LAN Deixa eu ver no banco Se tem alguém Pô Será que esse capita Não é melhor que o LAN? Talvez mais pesado Mas se pá Acho que eu utilizaria o capita Mas é uma questão de gosto pessoal Tá? Aí fica aí A grande dúvida Pô O Mbappé no banco É sacanagem Aí aqui Teria que dar um jeito De colocar o menino Ney Aqui de alguma forma E o Mbappé entrar Inclusive pra mim Eu acho que o Mbappé É melhor do que o Neymar Eu acho não né E pra mim É o Mbappé Melhor que esse Neymar aqui Véi Esse pá Mas aí mais uma vez É pessoal Tá? Mas eu usaria o Mbappé E aqui vamos dar uma olhada Nesse faraone aqui Se tem condições pra ser titular Pô Defende bem né 99 noção defesa Bote Carrinho bom Fisicamente peca na força Passe dele é legal O drible dele é muito bom Só que até 1m77 É média média Talvez pra primeiro volante Se achar que não tá ficando Muito baixo Talvez até consiga Tá? O negócio é que os play styles dele aqui Beleza Este passe Esse aqui Ok O de cofre razoável O trickster pra mim Pra esse cara Que fazer primeiro volante Acho que não muito Complicado aqui Sabe o que que é? É que a gente não consegue Colocar o Mbappé Cara O Mbappé só entra No lugar do Neymar Aí basicamente é isso Você vai ter que escolher Que entre o Neymar e o Mbappé Provavelmente você gosta mais do Neymar Esse menino aqui Pode até ser uma opção Jogadores que são Similares ali Talvez até melhores na posição Provavelmente o Bering Tá? Pra fazer terceiro meio Campista Putelas Aí talvez vazasse aqui O Álvares Mas o time tá legal Vamos agora no Gabriel Luiz Salve Linker Parabéns pelo conteúdo de qualidade Segue o time Joga na 4-2-4 O Havertz faz a lateral esquerda E o capítulo lateral direita E basicamente é isso Vamos lá Vamos aqui então Pro time dele Cara É um time complexo Se você for olhar assim Porque tem todo um Paranauê ali Pra poder montar E colocar os jogadores aqui Pra poderem atuar Nas suas respectivas posições Aqui de fora Ele tá deixando Da Putelas O Neymar e o Haaland Ele tá usando de ataque Mbappé e Ronaldo E o som Aqui o som Mais uma vez Vai ser questão pessoal Mas eu acho que o Neymar Acaba sendo mais ágil Do que o som Mas questão pessoal E você escolhe o que você achar melhor Os dois são bons Eu tenho o som também O som também é bem legal Mas se pá Acho que eu iria de Ney Tem o Haaland também Aqui a questão pessoal dele Talvez até uma opção Ou seja Mbappé faz aqui a ponta E o Haaland entra no ataque Uma opção minha E aí teve um dia Que eu indiquei pra galera Usar esse Havertz Aqui na lateral E teve um pessoal Que falou que Tipo assim Que não fazia sentido Por que usar o Havertz Na lateral Mano Pra quem teve Aquele Havertz Tots Simplesmente foi um Dos melhores laterais Mas por muito tempo Então por que Que esse Havertz Aqui é legal Na lateral Mano Basicamente porque Ele tem tudo que precisa Pra ser um bom lateral É um cara Que vai defender bem É um jogador Que chega bem Na na frente É um cara Que tem uma estatura Legal pra lateral Um metro e noventa Então quando você Joga com jogadores Que fazem a jogada Bugada De cruzar Ele tem uma boa estatura Pra conseguir Tancar essa jogada Ele tem um bom passe Pra poder sair jogando Então lá no último Mundial Praticamente todo mundo Utilizava esse Havertz Na lateral Por que? Porque é onde ele vai render mais Ele não é um cara Pra você usar no meio campo É um cara Que praticamente todo mundo Que tem Que tem um entendimento A mais sobre o jogo Usa ele na lateral Então esse time aqui Cara Eu jogaria com ele Na 4-3-2-1 Inclusive já adianto Pra vocês Que parece que Esse Paraná O Ed Pegar um cara Que é meio campista E jogar ele pra lateral No próximo UFC 25 Parece que não vai funcionar Por que? Porque tem toda aquela parada De colocar instrução No jogador E aí quando você Colocar a instrução Ele vai atuar Um pouco abaixo Então pra mim A jogatina aqui É a seguinte Saca de terceiro Meio campista Gullit de primeiro Ou segundo Bellingham aqui Desse jeito E o ataque Ficaria mais ou menos assim Se quiser colocar O Hala aqui Pra mim Fica mais interessante Mas aí É uma opção Pessoal E aqui O Fergen é legal O Delete bom também Tá aí É um time muito interessante Vamos agora No Ragh Salve Linker Essa é minha equipe Joga minha 4-1-3-1 Os dois gostaria De tirar o Company Tá aberto também A outras sugestões Um abraço aí Pra galera de Portugal Vamos pro time dele Ele joga né 4-1-3-2 4-3-1-2 Uma parada assim né Ele falou que quer Tirar o Company Ele tem o Frimpong Tem o Calafiore Tá usando aqui O Dibu Martínez Delete aqui Ele tem no banco Pelé Ronaldinho Putelas Tendo a Putelas O negócio é que O Lan vai fazer Mais um primeiro né Cara Ele já joga Nessa formação Desse jeitinho Que tá aqui A real É que eu traria O Gullit Pra poder fazer Essa posição De maior marcação Tiraria aqui O menino Colocaria Putelas Putelas eu acho Que não pode ficar De fora O Neymar O Dembélé O Dembélé Pra mim Até beleza Ele falou que Quer tirar o Company Tem aqui O Dembélé Do Calafiore Vamos ver aqui Mais o que pode ser feito Ronaldinho Aqui O negócio é que Marcar só com um É foda né Mas Pô É a opção dele Inclusive Aqui é volante A gente pode colocar Em outra formação Pra poder começar Pode ser na 4-2-4 E aí fica assim Pô Já te adianto Que marcar só Com um cara Aqui no meio É complicado Então eu tentaria Jogar numa formação Com pelo menos 2 jogadores Né Um que marca E um que ajuda Do jeito que você Tava jogando ali Só com um marcando Sei lá Eu acho que pode Azerdar a paçoca Aqui no lugar Desse Álvares Eu faria o DME Do Ronaldo Pô A gente fica o jogo Inteiro aí né Em busca desses jogadores Quando tem uma oportunidade De fazer Principalmente com esses DMEs do jeito que estão Tem que fazer Pra mim o DME aqui De boa bugadão Você ainda tem Aqui o próprio Pelé Só que aí É complicado de colocar Né Vamos ver mais Quem tem aqui O Ronaldo Eu acho que desse jeito Aqui o ataque Tá até beleza E aqui de zagueiro Mano Eu acho que eu juntaria Um pouquinho mais de coins E compraria o Ferdinand Se a gente for ver Assim de todos esses Aí tem um capítulo Também aqui Que é 125 Que pode ser uma opção Então eu vou te mostrar Aqui todos que encaixam Aí no seu orçamento Eu acho que o Ferdinand Seria ali A melhor opção Pra gente poder utilizar Aqui nessa zaga Tá Tem até o Maldinho ali também Que tem uma evolução Pra ele Mas acho que aqui Eu ficaria entre o Capito E o Ferja Pra poder fechar a zaga Mas Jogar na 4-1-3-2 E deixar só um cara Marcando Eu acho que não dá não Vamos agora no Dag Que é inscrito Aqui do canal Né Ele é um apoiador Inclusive meu Muito obrigado E ele que eu gosto Muito dos seus vídeos Esse é o meu time Joga na 4-3-3 Já pra mim não é uma formação legal Gostaria que você desse alguma analisada Dicas de formação Você falou que tá com dúvida Na ponta direita Falou que a Morgan e a Smith É negociável Vamos lá então Cara A Morgan e a Smith São ruins? Não Não são ruins Mas nesse momento Temos melhores Então por exemplo aqui O Neymar pra mim Pode manter A Morgan não é ruim A Smith pra mim É pra vir pro banco Cara Você tem o som aqui O som joga De atacante Meia esquerda Só Aqui se pá A gente pode ir na 4-2-4 Pra mim Vaza o Enkunku Vaza a Bom Mati Rapaz A Rolf acho que pode até ficar Essa Rinar aqui Também vai de arrasta O Delete Dá pra manter Tem o DME da Han Que é boa Pode até tá utilizando ali O Hallam pra mim Não pode ficar de fora Então o Hallam aqui Tem que tá no meio Dessa parada O que atrapalha mesmo São as posições Que cada jogador joga Então vamos lá Primeiro Faz o DME do Gurt Ou compra Pô Barato 210 mil É de graça Sério É de graça Aqui a gente pode jogar Na 4-3-2-1 Mas eu vou colocar na 4-2-4 Pra facilitar aqui A chegada de alguns jogadores Então o Neymar pode até Ficar aqui Aqui mesmo Aqui no Ataque Pra mim Você pode escolher O que você mais gosta Som Rala Ou fazer o DME do Ronaldo Tá aqui sua opção São essas Ou o Cristiano Ronaldo Eu acho que o Cristiano Ronaldo Até mais interessante De 99 Você não é obrigado De jogar com essa Morgan Você pode vender ela E fazer o DME do Ronaldo Afinal de contas Tá aí Não é difícil Mano Sério Com meia horinha Você faz o DME Desses dois jogadores Aqui Sem medo de ser feliz Aqui basicamente Vai ficar faltando Um zagueiro Você até tem a Mia Han aqui Inclusive a Mia Han pode ser a opção Se por acaso Você quiser jogar Na 4-4-2 Por exemplo Pô Quer jogar na 4-4-2 Beleza Gullet marcando Putelas segundo Cristiano Ronaldo Ronaldo no ataque Neymar e Han Beleza Ok Fechou Não quer jogar assim Quer jogar na 4-3-2-1 Faria o DME do Saka Aqui E aí em game Saka terceiro Meio campista Gullet primeiro Putelas de segundo Já era Ronaldo Ronaldo E Neymar no ataque Deixa eu ver mais Quem tem no banco Aqui Ninguém Aqui basicamente Os zagueiros Que eu tenho pra indicar Pra vocês São os mesmos Que eu indiquei Pro outro mano Ele falou Parece ter um milhão e meio Aí a gente tem Alguns jogadores Mais bugados Tipo aqui Celebar Conate Stones Van Dijk O próprio Militão São jogadores Que tem ali Um cacifezinho a mais Mas você coloca o Fergen Aqui pra mim Tá de boa Aqui a grande questão Em relação ao seu time São as duas laterais Que são um pouco baixas Então se o cara tiver ali Uns jogadores com a L E ficar abusando Desse tipo de jogada Provavelmente você vai sofrer Mas a Rolfo Pelo chão E atacando Boa E o Lange também Aí basicamente Só se por acaso Você quiser dar uma aumentada Aqui nos seus jogadores De lateral Aí Tá o Hernandes Né De Calstones Ou esperar sair algum DME Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve Ativa o sininho É nóis E eu fui Tchau 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 E aí